Oh, caramba de moleque irritante, pare de me encher o saco! Ei, você não pode falar com meu filho assim, quem você pensa que é? Eu sou o Weed, sua baranga, e seu filho fede a catarro! Ei, não pode falar assim com a minha esposa, tá pensando o que, rapá? Que tá na hora de procurar um dentista ou dente torto, é isso que penso! Ei, não pode falar com meu netinho assim, alguém devia pôr você no sanatório! E alguém deveria te botar numa caixa, sete palmos da terra, sua velha! Ai meu Deus, você é tão fofo e engraçado! Valeu! Posso esmagar suas bolas? Pode! Por que você quer casar com minha filha? Sinceramente, senhor, ela tem um rabão! Essa é a mesma razão pela qual eu casei com a mãe dela! Você tem minha permissão! Ai pai, como você e a mãe se conheceram? A gente tava na escola, nos trombamos e passarinhos cantaram! Uau! Ai eu vi o rabão dela e pensei, tá porra, mulher! Acerta essa e eu te dou um beijo! Tá bom! Se você acertar essa, eu te dou um beijo! Aí sim, moleque! Pelos deuses, seus olhos brilham como trilhões de estrelas no céu noturno! E seu rosto, gracioso e radiante, igual ao sol! Valeu! Pode esmagar minhas bolas? O que houve? Nada! Só me fala! Por que você quer saber? Pra eu poder te animar! Não é seu trabalho me animar! Sim, é meu trabalho! Te animar é o meu trabalho! Tá demitido! Não tenha pena de mim! Se tem alguma coisa de errada comigo que eu não saiba, você tem a obrigação como melhor amigo de me contar tudinho! Tá legal! Você é um narcisista, você é um sociopata, talvez um psicopata. Você é... E você é paranoico, sexista e abusivo com idosos. Coé, esse é só meu jeitinho! Eu sou as trevas! A você quer carinho? Ok, eu te dou carinho! Mas eu ainda sou as trevas! Oh, uau! Você é tão fofa e engraçada! Valeu! Aí, você pode me passar a senha do Wi-Fi? Claro! E? E? L-O-V-E L-O-V-E Y-O-U I Love You Desculpa, mas não funcionou!